A gente não tinha nem nada, que a gente morava numa beira de cor, não pagava IPTU, mas agora não, que a gente tem uma casa. Então nós estamos sentindo o orgulho de ter vindo para Campo Grande, estar morando aqui, que nós temos visto a cada dia que passa a evolução e o nível de vida melhorado em Campo Grande. E eu como cidadã sempre me perguntava por que pagar impostos, especialmente por que pagar o IPTU, e muitas vezes questionando, ai como está caro. E eu vejo que é absolutamente necessário pagar o IPTU. Eu amo muito Campo Grande, se eu puder colaborar para essa cidade estar cada vez melhor, eu vou fazer isso. Eu estou muito feliz de morar numa cidade como essa e ter esse privilégio de ser Campo Grande. Com a morte da travesti de 26 anos, Pablícia traz à tona a questão do que é correção e do que é estética. Pablícia fazia uma cirurgia de lipoescultura quando veio a falecer na última quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012. Nesse caso ele tinha os dois componentes. Ele era uma cirurgia reparadora, que foi feito para retirar o silicone industrial, que foi injetado, segundo a declaração do Dr. Paulo Iveria Lima, que ele deu a entrevista, ele disse que tinha essa finalidade, e a outra tirar excesso de gorduras localizadas em outro segmento do corpo humano, desse cliente. Quando o paciente tem o desejo de fazer uma determinada cirurgia, ele tem condições físicas e condições clínicas de fazer, não há nenhuma contraindicação, independente da idade. É lógico que se uma paciente de 12 anos quiser colocar uma prótese, nós não vamos colocar, porque ela ainda não desenvolveu a prótese, o tamanho da mama dela ainda não desenvolveu, ela ainda tem algum tempo da idade dela para poder desenvolver. Mas, na maior parte das cirurgias, é possível fazer, dependendo do desejo do paciente e das condições clínicas e físicas do paciente. No caso aí, não houve erro e nem intercorrência. Então, a recorrência que houve foi intercorrência fatal e, segundo se sabe, no pós-operatório. Já havia terminado a cirurgia quando houve o problema com esse paciente. A cirurgia plástica é uma alternativa para a correção, uma deformidade do corpo humano. Mas e quando a cirurgia plástica sai errado? Você irá conhecer a história da jovem Tatiana, de 26 anos, que passou por um processo de redução do abdômen e redução do seio. Após a cirurgia, o corpo dela ficou totalmente mutilado. Eu paguei uma consulta lá e deu que ele cobrou R$ 4,500, né, por, assim, um conhecimento que meu filhotinho. Foi um pedido lá para ele, então fez por R$ 4,500. Só a mama, né. Aí, quando ele fez a mama, foi no São Julião. Quando foi uns três meses, assim, eu notei que não estava bem, né. Aí ele falou assim, por que a senhora não faz, né, o abdômen que, pra mim, dá um conserto na mama, que não ficou bom. Bem, foi lá no Hospital São Julião. Muito atencioso. Aí, eu fui para a justiça, né. Eu fui procurar os erros médicos, né, e, então, quer dizer que, pode ser na justiça, mas ele é um cirurgião muito conhecido. Ele falou, você vai tirar, aí puxou ela e falou assim, vem cá, Tatiana, você é de maior, você, eu e você, nós entendemos. Falei, não, quem dá de comer, roupa lavada, tudo pra ela, sou eu. Aí, não deu certo, ele falou que saísse dali, né, e que se eu quisesse um seio perfeito, tinha que avisar ele que, ele poderia ficar mais duas horas com ela na sala, mas ela sairia morta dali. Ainda, eu fui e falei, o senhor tem filho? Eu tenho, ela é minha única filha. Aí, saí dali, ele me mandou pra uma assistente social, né, foi ali que eu descobri que eu tava sendo pela rede pública, né. Quando eu olhei ali, eu vi assistente social, ainda falei, falei, ué, por que que tá por aqui? Ela falou assim, ah, mas vocês não vão conseguir isso aqui de graça, porque vocês fizeram particular, aqui duas cirurgias, esta aqui é retalhos, isso daí não é. Eu falei, mas eu não pedi nada particular. Aí, desentendemos, né. Eu vim pra casa, quer dizer que, aí eu fui procurar, porque os médicos, falei, não, e ele foi muito mal educado, ele falou essas coisas, só que eu falei pra ele, eu não quero mais que o senhor toque a mão na minha filha. É, a pessoa não pode ter tido nenhuma doença infecciosa nos últimos dias, a pessoa tem que estar dentro do seu peso normal, não pode ter nenhuma doença crônica em atividade, ou nenhuma doença aguda. Então, nós fazemos determinados tipos de exames, exames clínicos, exames cardiológicos, mandamos ao cardiologista, ao anestesista, então eles fazem essa avaliação. Dentro, com essa avaliação, desses profissionais, você faz uma cirurgia segura. Então, esses exames são exatamente pra dar segurança ao paciente, e logicamente é o médico que vai realizar essa cirurgia. Israel Espíndola, para o HNews, a sua TV na web. Israel Espíndola, para o HNews, a sua TV na web. Israel Espíndola, para o HNews, a sua TV na web.